Passei na sua casa E o cara foi embora E só te fez de boba Mas que pensa nele quase toda hora De que adianta pensar nele se ele te esqueceu Se quando está sozinha você corre para os braços meus E quem te consola sou eu Você tem que decidir se sou seu amigo ou seu amor Sei que quando me beija você sente o mesmo sabor Que eu sinto quando estou contigo Me responda sou seu amor ou amigo Solução do desdia Que o cara foi embora Que só te fez de boba Mas que pensa nele quase toda hora De que adianta pensar nele se ele te esqueceu Se quando está sozinha você corre para os braços meus E quem te consola sou eu Você tem que decidir se sou seu amigo ou seu amor Sei que quando me beija você sente o mesmo sabor Que eu sinto quando estou contigo Que eu sinto quando estou contigo Quando estou contigo Me responda Sou seu amor ou amigo Sou seu amor ou amigo Amor ou amigo Amor ou amigo Obrigado.